Ok? Boa tarde a todos e todas que estão aqui nos assistindo. Agradeço a presença. Nós estamos aqui para realizar a conferência com o professor Edmilson Lopes Júnior, nosso pro-reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do Instituto da Teoria Social em Guinness. Esse é o segundo evento que nós estamos realizando na chamada Conferência do PET de Ciências Sociais. Eu quero agradecer imensamente ao professor Edmilson, a gentileza de ter atendido o convite, e passar então para ele a palavra. Ok, boa tarde. Boa tarde a todas e todas. Eu quero, em primeiro lugar, manifestar o meu agradecimento ao professor João Bosco Araújo pelo convite para participar da conferência PET. Eu devo dizer que há muitos anos fui tutor do PET de Ciências Sociais. Eu me orgulho muito de ter sido convidado para participar desta atividade, neste espaço que eu, durante muito tempo, coordenei discussões, debates e atividades. Então, em primeiro lugar, manifestar esse agradecimento e também agradecer a todos e todas que puderem enviar questões para que nós possamos, após essa apresentação, que eu espero que não seja tão longa, dialogar um pouco através desse recurso de, como diria Giddens, interação mediada, né? Que é através de uma, assim, chamada rede social, como o YouTube. Então, dito isso, eu queria dizer que falar de teoria social e de teoria social em Giddens é duplamente desafiador, especialmente falar numa rede social quando nós sabemos que a relação de quem acompanha, de quem está assistindo com o tempo é uma relação que não é a mesma da relação, como diria o Giddens, de co-presença, né? Então, há um desafio grande que é qual o ângulo a partir do qual pudemos abordar um complexo de elaborações que nós denominamos de teoria social de determinado autor? Qual o tempo que devo destinar? O que é que é mesmo essa intervenção? Uma aula? Uma apresentação? Um questionamento a respeito da obra do autor? Então, eu devo dizer que essas questões, de algum modo, estiveram norteando a minha elaboração daquilo que vou tentar expor aqui. De algum modo, mais me questionava, mais me intimidava do que apontava caminhos claros. Mas, de qualquer modo, eu gostaria de dizer que não pretendo fazer uma exposição esquemática. E eu acho que vocês já viram algumas dessas. Por exemplo, há algum tempo eu assisti uma apresentação da obra de Pierre Bourdieu e, após a apresentação, o quadro estava preenchido de esquemas com tentativa de tradução do arcabuço conceitual de Bourdieu naquele quadro. E acredito que a maioria das pessoas que acompanhavam aquela atividade ficaram desanimadas. Então, não vou fazer isso em relação ao Guilherme. Por exemplo, falar de fazer um esboço, consciência prática, discursiva, recurso, estruturas alocativas, recursos autorizativos. Fazer um esquema como esse talvez seja a melhor forma de espantar as pessoas e de ser enfadona. Então, eu vou tratar e também não ter a pretensão de englobar tudo, de tocar todos os pontos. Afinal de contas, eu penso esse como um convite à imersão na obra do autor. A primeira coisa que eu queria começar conversando com vocês é a respeito de teoria social. O que é mesmo teoria social? Sem dúvida, vocês já entraram em contato com muitos autores que constroem definições elegantes, algumas até convincentes a respeito do que seja teoria social. No campo, no nosso campo, o campo das ciências sociais, eu devo dizer que nós não temos nesse campo um concesso, uma unanimidade a respeito nem do que é teoria social, nem da sua relação, por exemplo, com a ontologia, da relação da teoria social com o trabalho de investigação, com o trabalho empírico. Por isso que temos diversas escolas de pensamento ou escolas sociológicas com filiações filosóficas distintas, com desdobramentos em projetos de pesquisa os mais variados e, muitas vezes, constituindo-se um quadro que é um tanto quanto desanimador para o jovem, para a jovem estudante que está entrando no campo das ciências sociais onde parece não haver muita preocupação, onde pareceria não haver muita preocupação em deixar as coisas claras e em traçar um caminho que fosse facilmente assimilável por todos e todas. Eu diria, então, que talvez o primeiro desafio aqui seja falar exatamente de teoria de uma forma, eu diria, um tanto quanto profana. Então, o que é teoria? Eu diria, de forma profana, talvez abastardada, é que teoria é uma proposição geral. Uma proposição geral que tem impacto nas nossas ações, porque essa proposição geral procura apreender dimensões do mundo ou o mundo. Então, por exemplo, uma proposição como todos os amantes de música sertaneja são machistas, ou então todos os políticos roubam. são duas proposições, são duas proposições com tendência à generalização, são duas generalizações. Então, de algum modo, responde ao critério de serem, entre aspas, ou, sem muita aspas, se nós fôssemos assumidamente guidenizianos, são teorias. Obviamente que imediatamente algum de vocês levantaria, professor, mas essas duas afirmações elas são estupidamente preconceituosas. Elas são, elas certamente o são. Em primeiro lugar, são porque elas têm alguma verdade. Certamente, quem as enuncia é que todos os amantes da música sertaneja são machistas e de que todos os políticos roubam, tem alguma evidência, ou alguma informação de que, por exemplo, algum político roubou, ou de que existem algumas pessoas que são amantes da música sertaneja e que são machistas. Com base nisso, se constrói uma generalização. Mas aí é que está, essa generalização, ela também é uma hipótese sobre o mundo. Certo? Essas generalizações, elas são hipóteses sobre o mundo. Elas permitem a navegação no mundo social. Você pode dizer, uma coisa tão preconceituosa permite, sim. Ela permite, por exemplo, que eu escolha, por exemplo, não participar da atividade política, não filiar-me a nenhum partido, não votar nas eleições, com base na ideia de que, bom, todos os políticos roubam e eu não vou conestar com isso. Então, tem desdobramentos, essa hipótese tem desdobramento. Ela não é uma hipótese que possa ser verificada dessa forma, como ela é formulada, ela não é verificada, ela é assumida sem verificação como são as teorias elaboradas no senso comum, como nós dizemos. Então, essa é uma coisa importante, porque, comumente, nós pensamos as elaborações científicas como expressando um distanciamento ou, como diria Bourdier, uma ruptura com o senso comum. se é verdade que é necessário para a construção de uma teoria científica o rompimento com o senso comum, também é necessário, diria o Bourdier, e no seu universo, no nome do Giddens, uma ruptura com esse senso científico também, a dupla ruptura. No caso do Giddens, ele vai, nós vamos apreender uma proposição que é, todos nós, façamos ou não sociologia, somos teóricos do mundo social. todos nós construímos categorias de entendimento desse mundo e todos nós nos baseamos em hipóteses sem as quais a vida não é possível. E quem o diz, quem faz essa afirmação é um semiólogo, um linguista da virada do século XIX do século XX chamado Charles Pierce. Ele dizia que essas hipóteses é que tornam possíveis, tornam possível a navegação no mundo social. Sem elas, nós não conseguimos, nós ficaríamos presos do agora, do instante, da experiência imediata. Nós não conseguiríamos, nós precisamos dessas categorias fornecidas, de categorias fornecidas por essas impostos, por essas generalizações, para guiar as nossas práticas. eu já mostrei, eu já apontei aqui uma dimensão que é forte da perspectiva teórica do Giddens, que é estar ancorada em uma tradição, em uma tradição que alimenta escolas, e essa tradição é a fenomenologia, e essas escolas, dentre outras, são interacionismo simbólico, etnometodologia, ou seja, um conjunto de, entre aspas, escolas sociológicas, muitas delas foram muito fortes nos Estados Unidos, especialmente até os anos 60, início dos anos 70, e que procuraram construir algo que hoje em dia nós chamamos de micro sociologia, tentar entender as ações a partir da prática dos indivíduos, a partir da prática dos sujeitos. Então, dito isso, em relação à teoria em geral, eu diria que uma teoria científica, ela, de certo modo, ela é uma rede de produção de sentidos do mundo, um pouco mais sofisticada, não é? Ela é, como diria Karl Popper, uma rede, ele diz assim, as teorias são redes tecidas para conseguirmos aprender aquilo a que chamamos, entre aspas, o mundo, para racionalizarmos, explicá-lo e dominá-lo, dominar esse mundo. as teorias científicas, elas são elaborações mais sofisticadas, submetidas a critérios de validação, portanto, as teorias, elas devem ser, segundo o próprio Popper, falseáveis, ou seja, comprovadas, passíveis de serem submetidas aos critérios de comprovação da sua efetividade para produzir resultado de incompreensão e aclaramento do real e de ser contestada por seus próprios termos e mostrar que estão erradas. E, de outro modo, as teorias científicas, como as teorias sociais, procuram ser, elas são exercícios de tentativas, no caso das ciências sociais, de construção de síntese do que nós já tivemos para, geralmente, num diálogo intenso com os clássicos, para que nós possamos interrogar o presente. Aqui eu faço um parêntese, nem todas as ciências têm clássicos no sentido que nós temos nas ciências sociais. Deixem-me recorrer a um autor que não é do campo das ciências sociais, é um escritor, Ítalo Calvino, e ele tem uma primeira definição de clássico contida em uma obra para ler os clássicos, no caso, os clássicos da literatura, que ele diz que o clássico é uma obra, a clássica é uma obra que você nunca lê pela primeira vez, mas também nunca lê pela segunda vez, ou seja, o clássico impregna o nosso horizonte, a nossa imaginação desde que nós estejamos no campo abarcado por aquela obra ou na qual aquela obra se inserem. De certo modo, por exemplo, Durkheim, Weber, Marx, fazem parte da atmosfera da disciplina da sociologia, ou, de forma mais ampla, alguns clássicos da literatura mundial, sei lá, Balzac, Shakespeare, fazem parte da atmosfera da nossa cultura. Nós conhecemos partes, mesmo quem nunca leu sabe citações, conhece personagens ou frases, ou cita, inclusive, nessas épocas de redes sociais, cita frases desses autores como se conhecesse profundamente. Nós vivemos uma época de performance, como dizem. Então, de certo modo, nas ciências sociais ocorre algo parecido, só que os clássicos, eles têm um papel fundamental, porque eles, num campo, especialmente da sociologia, onde nós não temos um paradigma, um modelo de interpretação que seja dominante, consensualmente dominante, os clássicos, eles constroem uma base a partir da qual nós dialogamos, as teorias de dialogo, e nós construímos, a partir da reelaboração desses clássicos, construímos teorias, sofisticamos teorias para compreender o nosso presente sem deixar de levar em conta as contribuições desses autores. Por isso que eles são tão presentes, diferente, por exemplo, das ciências físico-naturais, onde, sei lá, Milton, Leibniz, estão nos seus momentos históricos definidos, sem perturbar muito a vida de quem atualmente faz a sua ciência, diferentemente do que ocorre no nosso campo. Então, isso é algo que é importante marcar. a outra coisa é que, embora eu tenha feito essa alusão à Popper e a essa construção a respeito do que seria uma teoria e uma ideia muito racional da construção da prática científica, depois que nós conhecemos, nós, nosso campo, a obra de um filósofo chamado Thomas Kuhn, a gente sabe que o mundo da disputa de teoria não é tão limpinho e cheiroso quanto aparenta ou quanto pareceria ser se esse discurso do Calcumpe fosse, podemos dizer assim, a tradução da vida como ela é. não é assim. Nós construímos patriotismos teóricos, teorias são completamente invalidadas por pesquisas empíricas e mesmo assim continuam sendo abraçadas, cultuadas e tomadas como relevante por um número não desprezível de praticantes dessa ciência. Então, o desafio que se coloca e que se colocou toda uma geração de ciências sociais foi sempre, seja ele Bourdieu, Luhmann, Habermas e também Giddens, é aquele de dialogar com esse acúmulo passado, com esses clássicos e, ao mesmo tempo, tentar abrir sendas, caminhos, a partir de um diálogo com disciplinas adjacentes, com a psicologia, com a economia e muito fortemente em alguns casos com a filosofia ou com a linguística. No caso de Giddens, isso se expressou numa obra, Giddens, eu não vou fazer uma apresentação da figura, eu acho isso meio cabotino, já que vocês têm acesso às redes sociais para obter informações a respeito da pessoa, do autor, eu acho que isso é de menor importância, talvez seja mais importante aqui, chama atenção para o contexto, para o momento histórico, no qual emerge essa obra e para o contexto intelectual. Então, Giddens começa a se tornar um autor produtivo e muito produtivo no campo da sociologia ali pela metade dos anos 70, muito jovem, começa a produzir muito jovem e vem até os anos 90 com uma produção muito grande de obras que procuram que procuram sintetizar as diversas teorias sobre o mundo social e ao mesmo tempo construir, abrir novas fronteiras para a sociologia que as justifiquem como ciência, como prática, mas também em um determinado momento a Giddens vai procurar compreender o que é a globalização, o fenômeno da modernidade, das relações nesse mundo novo que passamos a viver a partir do final dos anos 80, nós podemos dizer assim, com aqueles acontecimentos tão importantes importantes e marcantes que uma boa parte daqueles que fazem parte dessa audiência não devem ter acompanhado como, por exemplo, o fim do chamado mundo socialista do leste europeu, a crise da Praça da Paz Celestial na China, acontecimentos que meio que produziram como legitimaram produções discursivas de que o século havia terminado ali. Se o século XX havia começado, como dizem alguns, antes do começo com o caso do Eiffus lá na França, ele terminou antes do seu final com a chamada queda do muro, todos aqueles processos derrocados do então chamado socialismo real. Então, de certo modo, o Giddens lida com isso e produz um conjunto de obras, modernidade, identidade, as consequências da modernidade, que eu reputo, aí é uma posição, eu também me dou o direito de não ser aqui apenas alguém que tenta traduzir essa obra ou apresentar essa teoria, mas tem uma posição sobre, eu acho que é de menor alcance, menor valor para a sociologia, embora não seja de menor valor e menor alcance para a disputa política, para a vida social. e o Giddens nos anos 90 entrará nos anos 90 com muita disposição de adentrar no debate político, tendo inclusive participado com atores políticos da Inglaterra da chamada construção da chamada terceira via na Inglaterra, que naquela época se dava numa ala do Partido Trabalhista inglês, liderada pelo Tony Black, que viria a ser, pelo líder Tony Black, que viria a ser posteriormente primeiro-ministro da Inglaterra. Essa obra, essa trajetória de produção grande, me faz, por exemplo, me dar uma certa autorização de fazer um corte. E o corte que eu faço e que eu proponho para vocês é o seguinte, para mim, há três obras mais significativas que eu gostaria de dialogar um pouco com ela, que é, em primeiro lugar, as novas regras do método sociológico, a constituição da sociedade, que eu acho que é a obra magna do Anthony Giddens, e Estado, Nação e Violência, eu não sei se eu estou trocando o título do livro, que são três obras, eu diria assim, seminais, que estruturam alguns dos aportes mais significativos do Giddens à teoria social, que é o campo da sociologia. Eu disse que gostaria de falar alguma coisa do contexto, tem uma coisa do contexto da O Edmilson está sem som, Edmilson. Opa! Voltei, eu acho que eu tive um pequeno problema aqui de conexão, não sei. se você faz uma comparação desse momento histórico nos anos de 70 da Inglaterra com a França, você tem um panorama intelectual completamente diferente, enquanto que na França você tem os rescaldos do maio de 68 e um questionamento muito grande a respeito do, que até então foram muito fortes, estruturalismo, e especialmente um estruturalismo que adentrou no marxismo e que se expressou nas obras de Louis Althusser, de Nicholas Polantzas, que fez com que alguns dissessem que o marxismo tinha entrado em crise ali naquele momento na França. Na Inglaterra você tem um contexto no qual, diferente da França, onde não havia uma hegemonia muito forte de filósofos ou de sociólogos no campo intelectual, você tinha historiadores e aí esse é um dado importante que vai ter um impacto muito grande na produção da obra de Giddens. Historiadores renomados com um diálogo forte, alguns deles se dizendo inclusive marxistas, assumindo como marxismo, mas um marxismo que dialoga fortemente com a herança de Marx Weber, um marxismo poderíamos dizer assim Weberiano, para utilizar um termo aqui cunhado por Michel Lovie, então era um marxismo vipiriano desses historiadores, eu cito Eric Hobsbawm, Eduardo Palmer Thompson e Perry Anderson. Esses historiadores marxistas, eles construíram obras que até hoje são referências incontornáveis a respeito das lutas sociais e dos conflitos da modernidade ou até de antes da modernidade. então eles construíram isso a partir de trabalho empírico, isso é uma tradição muito forte na ilha, na Grã-Bretânia, uma preocupação muito grande em fundamentar empíricamente as suas proposições, diferente do universo mais ensaísta da cultura francesa. No caso, em especial, desses historiadores, nós vamos ter, por exemplo, no caso de Thompson, Eric Thompson, para resumir, para falar em em sigla o nome do cara, num livro absolutamente fascinante chamado A Formação da Classe Operária Inglesa. Veja só, diferentemente do que ocorreria em outros contextos nos quais se referiria ao desenvolvimento da classe operária, Thompson vai falar de a formação e aí, no próprio título, já está embutido algo que a obra traduz, que é a inclusão da subjetividade ou das subjetividades dos operários na sua constituição como classe e o que o aproxima muito daquela noção de classe, que vocês já devem ter visto, formulada por Weber. Então, de certo modo, esses historiadores, eles enriqueceram fortemente a análise do mundo social, chamando atenção para essa dimensão do empírico e mais ainda para a dimensão da subjetividade, da ação, em detrimento das estruturas, da coerção, daquilo que era muito mais forte no continente, em especial na França, mas também na Alemanha, de que há, nós podemos dizer, também no Brasil, em que, em algumas situações, é como se as estruturas, as estruturas ou os sistemas ganhassem estatutos de sujeito, e atuassem como se fossem um ator. Então, o capitalismo faz isso, a escola faz isso, coisas desse tipo que atribuem a generalidades, capacidades que só podem ser de atores concretos. Esses historiadores, eles abriram um caminho que depois vai redundar num esforço muito grande de Guinness, em especial, como eu disse, num primeiro momento, ele vai fazer um acerto de contas, em especial, com Durkheim, num trabalho muito sofisticado, mostrando que, de certo modo, a sociologia é sempre uma dupla, a expressão de uma dupla hermenêutica, ou seja, nós sempre estamos interpretando interpretações, o que os sociólogos fazem, e as sociólogas fazem, nada mais é do que interpretações de segundo nível, né? Estamos interpretando um mundo que já foi interpretado pelos atores, que em algum momento, para diferenciar, ele vai denominar de atores leigos. Mas, mais importante do que isso, que está colocado lá nas novas regras do método sociológico, é a proposição que o Guilherme traz para, como desafio para a construção do seu livro A Constituição da Sociedade, é tomar como referência o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, obra fundamental para a análise política de Karl Marx, sobre como a história é feita, os homens fazem a história, aquela frase significativamente conhecida, e ele, então, ele vai se perguntar, a partir daquilo, a partir daquela afirmação, o que é a ação, o que é a estrutura, o que é a agência, o que é a capacidade de intervenção no mundo. Então, para fazer isso, como eu disse, o Guilherme vai recuperar toda a tradição da chamada teoria da ação que estava formulada pela etnometologia, pelo interacionismo simbólico, e recupera a ação a partir dos indivíduos, essa sociologia recuperava a ação a partir dos indivíduos. O contrário a uma tradição que era muito forte nos Estados Unidos do funcionalismo, que procurava ver como as ações dos indivíduos é, de certo modo, ela era a realização dos objetivos do sistema. Então, um exemplo disso, os alunos em sala de aula, no ensino básico, no ensino, eles, com as suas ações, reproduzem o sistema se conformando a uma classificação que a instituição faz, por exemplo. Então, de certo modo, os alunos não são ativos, não são concebidos ativamente. O Guilherme vai, inclusive, rebater isso fortemente em a constituição da sociedade, fazendo referência a um trabalho etnográfico feito em uma escola de filhos de operários na Inglaterra, um livro que foi publicado no Brasil com o título Aprendendo a Trabalhar e um autor chamado de um inglês, etnógrafo inglês chamado Paul Willis. O que o trabalho do Paul Willis é um trabalho excepcional, mostra, é de que essas crianças, elas eram extremamente conscientes, eles não eram, como diria, como disse Gafinco em relação a Gafinco é o pai da etnometodologia, sobre o qual eu falarei daqui a pouco. Gafinco disse sobre Thompson que ele pensava os atores como dopados culturais, como alguém que apenas atuava no mundo para fazer reproduzir as regras que aí estão. De certo modo, também em certo marxismo, a dimensão da ação se perde ao se desconsiderar a subjetividade, a inventividade dos sujeitos. E ainda uma compreensão, eu diria, limitada do que seja uma estrutura social. Então, em primeiro lugar, essa entrada em cena com esse livro fenomenal chamado A Constituição da Sociedade, ele tem como chave de entrada o 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, e essa questão como orientadora. Se os homens fazem a história nas condições, mas não como a querem, então, de certo modo, o que é esse fazer? O que é esse atuar na história? Esse desafio esse desafio, que é a meada, nós podemos dizer assim, do livro, leva o Guilherme, em primeiro lugar, a pensar o que é a ação. Diferentemente, por exemplo, do Veda e até do Passos, que pensam a ação, inclusive constroem tipologias, vocês se lembram, vocês leram Veda, a ação racional segundo meios, a ação racional segundo fins, ou seja, há uma tipologia da ação, no caso de outras tradições, como, por exemplo, individualismo metodológico, escolha racional, as ações, elas são o desdobramento de intenções, não é? No caso do Guilherme, a ação social, ela é um fluxo, tem uma palavra francesa, do re, ela é duração, ele não compartimentaliza a ação. Deixa eu me dar um exemplo vindo de um caso que está agora num documentário que me parece estar no Netflix, que é, me parece não estar no Netflix, porque foi lá que eu ouvi, de uma senhora chamada Elisa Matsunaga, se eu não me engano, e matou e esquartejou o marido. Então, o documentário todo, nós poderíamos dizer que é uma exposição de duas lógicas de pensar sobre o mundo, uma lógica na qual os atores se movem o tempo todo, determinado por intenções que já estão claras, já estão dadas antes do início dos seus atos. e um outro no qual, e é o discurso da defesa da Elisa, no qual a ação não é precedida exatamente da intenção, em que a intenção, inclusive, ela ocorre durante o desdobrar da ação. Se você olhar, talvez 80% dos casos sejam isso, expressam isso. Voltando àquele caso, escabroso, escatológico, não é demais imaginar que aquele resultado não estivesse no horizonte de intenções da atora, da atriz, desse drama, e de que o fato de ter esquartejado após ter atirado nele fosse o desdobramento da ação. Isso ocorre comumente na vida social. Muitas vezes, até como um recurso do ator, ele diz quando precisa se justificar que não sabe por que que fez. De certo modo, é um recurso de defesa, mas é também a expressão de uma certa verdade. Quer dizer, no curso da ação, muitas vezes, nós não temos um monitoramento completo do que fazemos, e nem sempre as ações, elas são a expressão de intenções anteriormente elaboradas. Essa ideia de ação como duração do Guides, ela é fundamental na sua obra, porque ela expressa um rompimento com uma, com um intencionalismo que está muito presente, tanto no funcionalismo, quanto nas outras tradições. Obviamente que isso significa depois uma limitação, quer dizer, a construção de uma análise da ação coletiva, eu acho, é meio prejudicada pela teoria do Guides, mas isso é um outro problema. Eu penso que do ponto de vista de pensar a ação, e aqui, eu acho que é preciso também fazer um pequeno parêntese. Em Didens, assim como em uma autora atualmente também importante, eu acho que já está ali num momento quase de saída de cena chamada Margaret Asher, também inglesa, não há uma distinção entre ontologia, epistemologia e metodologia, ou seja, a metodologia é a tradução de uma epistemologia e é também a expressão de ontologia, ou seja, uma compreensão do ser. Enquanto que em outras tradições ou outras escolas essa coisa está muito compartimentada, em Didens não, nós somos seres em primeiro lugar, envolvidos em ações que nós e aí incorporando a etnometologia, nem sempre sabemos tudo, sabemos porque fazemos, nós, há um automatismo em boa parte das nossas ações cotidianas, muito embora nós, quando questionados, quando questionados, nós tenhamos motivações muito claras, muito concretas para explicar por que fizemos o que fizemos, ou seja, nós todos somos, aí é uma outra contribuição da sociologia de um guilherme, atores reflexivos, a reflexividade não é só do autor, do sociólogo, mas é do ator, entre aspas, leigo, o tempo todo, quando convidado, ele é a se explicar e ele explica a sua ação, ninguém diz que, a não ser nessas situações excepcionais em que o cara diz, eu não sei porque eu fiz aquilo, embora no fluxo da ação seja possível construir um entendimento, e aí é o caso extremo, de um envolvimento numa situação como aquela, ou naquelas situações que o professor José de Souza Martins retrata bem aqui no Brasil, de casos de, de casos de, linchamento, de linchamento de pessoas envolvidas emocionalmente na turba que vai assassinar alguém acusado de cometer um crime bárbaro e que depois, quando questionado, não sabe o que fez o que fez, eu não vou citar porque é muito escatologia, os casos, seria muito escatológico rememorar aqui com vocês alguns daqueles casos citados pelo professor José de Souza Martins, mas o que eu queria chamar a atenção é de que os atores numa boa parte do tempo eles não estão simplesmente não estão pensando, elaborando sobre as coisas que estão fazendo, eles estão fazendo porque é assim que o mundo, que o mundo toca, que a banda toca, que as coisas são. A etometonologia nos ajudou enormemente nisso, tanto aquelas hipóteses, tanto a ideia daquelas hipóteses do PIRCE que nós, que nos guiam, né, nas nossas ações cotidianas, quanto uma ideia, quanto a ideia da etnometodologia de que muitas das coisas que nós fazemos, nós não precisamos ficar pensando sobre elas, nós, nós, já as fazemos de forma automática. Pensem, por exemplo, em calçal e sapato. Quando você é criança é um exercício, né, aprender a calçar, aprender a amarrar os cadastros. Depois, ela vai dizer o Garfinkel, não sou eu, não é um eu que calça, que amarra o cadastro, mas as mãos, minhas mãos que fazem automáticamente. Esse, essas, esses atos, eles vêm à nossa mente quando nós pensamos a situação das, da incorporação de braços ou pernas mecânicas. do ordem, porque aí tem que ser reflexivo, você tem que desenhar o braço para fazer isso, aquela parte para fazer isso, o que não é a atividade rotineira do ser. Da mesma forma, uma contribuição enorme da etnometodologia foi pensar que, e esse é um conceito que não é exclusivo da etnometodologia, ele também é da filosofia, e ele também merece uma elaboração de um cara chamado Michael Polany, que é um químico e filósofo húngaro, que é o de conhecimento tácito. Na filosofia, é conhecimento tácito, lá em Michael Polany, e na sociologia de Givins, num contrabando da etnometodologia, é conhecimento prático. As coisas que nós sabemos, mas não sabemos que sabemos, e muitas vezes não temos condições de dizer discursivamente que as sabemos. Ou seja, há estoques de conhecimento, todos os atores têm um conhecimento sobre o mundo que não se traduz discursivamente. Isso faz com que Givins faça uma distinção entre conhecimento prático, aquilo que a gente sabe, e sabe que sabe, algumas vezes, nem sempre sabe, e a consciência discursiva que é a capacidade de elaborar sobre aquilo que nós sabemos. Isso faz com que a gente tenha sempre que desconfiar das racionalizações que os atores fazem a posterior de por que fizeram isso ou aquilo. Essa é uma coisa que tem uma implicação prática nas nossas pesquisas. Nós temos sempre que procurar meios de contornar essas elaborações, e isso, quem o disse de forma majestosa foi Karl Marx, ao chamar a atenção para que devemos levar em conta não o que os homens dizem das suas ações, mas do que ela realmente significa ou dos seus impactos e tal. Isso também lá no Desenvolvimento para o Mário, mas também nas suas análises sobre a luta de classe na França. Então, essa análise da ação em Guides, ela é muito informada, informada no sentido de ter como pressuposto as contribuições dessas teorias da ação mais fenomenológicas. E aí, eu fiz menção aqui ao Garfinkel, que elabora essa coisa da ação de um modo surpreendentemente inovador, né? Por que surpreendentemente inovador? O Garfinkel teve uma longa vida acadêmica, ele começou com o Barsons, que inclusive foi seu orientador numa dissertação no mestrado, e depois vai seguir um caminho muito longo trabalhando nas Forças Armadas do norte-americano. Ele trabalhou nas Forças Armadas construindo experiências, hoje nós diríamos laboratórios sobre comportamentos de soldados, sobre comportamentos com prisioneiros, e extraiu dali lições muito importantes a respeito das interações. É um cara que é muito interessante, uma figura, talvez a própria figura fosse muito interessante, apenas agora, há uns quatro ou cinco anos, os seus livros começaram a ser traduzidos por português, porque em vida ele não queria que os seus livros fossem traduzidos, porque ele escreve de uma forma que ele achava que não tinha como ser bem traduzida para outras línguas. Então, o Garfinkel é essa figura, ele é tão enigmático que orientou uma figura que eu acho que só os que estão aqui na audiência, talvez o professor Bosco conheça, que é Carlos Castaneda, autor de um conjunto, de uma obra vasta no começo dos anos 70, que começa com Dom Juan e vai com A Eva do Diabo, é que é um cara que fez um doutorado, uns dizem que é peruano, outros que é brasileiro, esse cara fez um doutorado conversando com um índio Iac, do norte do México, sobre o consumo de peyote, e a partir daí do que significou essa experiência, ele meio que abandonou a antropologia e a metodologia e se transformou num bruxo, não fez muito sucesso, até que a revista Times fez uma matéria demolidora sobre ele, dizendo que algumas coisas eram um impulso, inclusive sua vida privada e tal, isso fez com que ele se afastasse por completo de qualquer caminho público. Bom, eu estou aqui desversando, mas o Garfinkel é essa figura excepcional que orientou também sobre isso. Aliás, o Garfinkel é o primeiro cara a estudar uma transexual, e esse estudo da transexual foi fundamental para ele, porque estudar alguém, um menino que desde cedo se pensou menina e se preparou para ser mulher, e como é que era isso nos anos 50, esse é um trabalho dos anos 50 nos Estados Unidos, então, eu acho que no livro que foi publicado no Brasil, ensaios de etnometodologia, esse caso é um dos ensaios, esse é um dos ensaios. Então, esse cara problematiza algumas coisas do que nós temos a respeito dessas ideias do que é comumente pensado como ação, e mais a ideia de estoque de ação, de estoque de conhecimento, uma ideia também muito importante que o Guilherz vai incorporar é que para a etnometodologia é dado, é um dado, é que as nossas interações são possíveis, nós conversamos entre nós, pela indexabilidade contextual, ou seja, nós conversamos uns com os outros porque não precisamos dizer tudo, esse é o problema, inclusive, das comunicações hoje em dia escritas nas redes sociais, nós conversamos e construímos entendimento porque não precisamos dizer tudo, eu gostava quando estava em sala de aula, ali no setor 2, gostava de dizer para os alunos, quem não, dificilmente eu acho que não tem alguém de Natal, mas as linhas de Natal tem números e uma das linhas que passa no anel viário do campus, ela tem um número 31, se eu não me engano vai até ia naquele tempo, não sei se ainda existe esse número, a ponta negra, então, algumas vezes descendo, eu geralmente ia pegar o circular ali embaixo e ouvia um estudante ou uma estudante dizendo para o outro, o 31 já passou? Não, não passou, mas passou, sei lá, e o outro número, ou seja, isso é um pequeno exemplo do que ocorre o tempo todo na nossa vida cotidiana, nós não precisamos dizer tudo, o Garfinkel fez experiências que hoje seriam condenadas, que nenhum comitê de pesquisa aprovaria, colocando as pessoas para duvidarem, então, se alguém chegasse na parada e tivesse um dos sujeitos da pesquisa do Garfinkel treinados para problematizar, a pessoa pergunta, o 31 já passou? O que é o 31? e aí você, o ônibus que vai, não sei o que e tal, e ele fez muito desses experimentos com os cumprimentos da vida cotidiana, gravou, provocou conflitos nas relações interpessoais, nos laboratórios que fez e tudo mais. Esse é um, esse é um, porque abre caminho, abre uma porta para um, uma escada ascendente no qual nós passamos um primeiro, um primeiro batente, que é a nossa intersubjetividade, não é a de máquinas falantes, como pareceria ser quando nós nos defrontamos com a obra do Habermas, desculpe, meus Habermasianos, não é, nós nos jogamos, nós temos uma dimensão contextual nessas nossas interações, e mais ainda, nós somos corpos, na sociologia de Giddens, corpo e mente não se separam, não é, a nossa interação, ela é, o tempo todo, é uma interação, ele vai dizer, a interação significativa, essa, por exemplo, não seria, porque nós estamos monitorando o corpo um do outro, nós estamos, nossos corpos estão falando, a face é fundamental, a forma, o que o meu rosto expressa, o que os meus braços expressam, parece, em certo modo, uma sociologia próxima daquela do Burguê, do corpo, das disposições da Aexis, mas aqui é outra coisa, muito diferente daquela, aqui é contextual, na dimensão da interação, não é, a comunicação, ela está vindo da fala, do corpo, quando eu arqueio a subancelha, quando eu tento rir para construir empatia com quem possa estar me acompanhando, quando, por acaso, eu mentir ou inventar qualquer coisa que vocês perceberem pelos meus movimentos em falso, isso tudo é fundamental para essa sociologia, para a construção dessa ideia da ação, e aí, porque, porque nesse batente tem uma outra dimensão, a ação é o que garante a reprodução das estruturas, a ação é o que garante as estruturas, o que é que são estruturas? A gente é meio levado, meio que levado a pensar as estruturas sociais como se for o esqueleto de um edifício, como se fossem aquelas estruturas que sustentam o edifício, estrutura na vida social não tem nada a ver com isso, não é, não é um edifício, estrutura é basicamente memória e memória reproduzida na ação, por isso que a memória é fundamental, a memória é decisiva na ação e na reprodução da vida social, não por acaso, eu estou entrando na geração, estou entrando num momento que é dessa geração de agora, talvez a do meu pai não tenha tido esse problema, que a nossa maior preocupação é manter a memória, né, é ter memória, que é a memória que garante a reprodução da vida social, é que garante que nós tenhamos o nosso self garantido, então, essa, essa, reproduzido, né, essa, essas interações que se valem de estoques de conhecimento, que são de co-presença, elas são fundamentais, são esferas fundamentais da vida social, nós mimetizamos nas redes sociais, mas jamais vão, vamos, é, conseguir fazer, é, isso, né, pela, pela dificuldade de monitoramento que nós temos, então, nós somos seres reflexivos, nos auto-monitoramos, monitoramos os outros, e aí, a obra do Guilherme se aproxima do Goffman, vocês devem ter lido a reprodução do Eu na Vida Quotidiana, sempre que chega alguém, aquele início majestoso lá do livro, né, sempre que chega alguém, a gente se pergunta, olha, quem é essa pessoa, aquelas coisas, estamos o tempo todo, a desaprensão civil, tudo isso é incorporado no Guilherme para pensar o seguinte, bom, o que é que, o que é que são as estruturas, o que é que é uma estrutura, estrutura é regra, norma, e aí, me permitam, lhes dar um pequeno exemplo, de uma relação que exigiria subordinação e submissão e que não é feita, porque, para que isso ocorra, é necessário a partilha de sentidos, isso, isso sabe qualquer pessoa que leu a Bíblia, que é decisivo para a interação e para exercício de dominação, a partilha mínima de sentidos, daí a necessidade de destruir os deuses do outro ou de impor ao outro ou os seus deuses, da mesma forma, no exemplo que eu vou citar aqui. Então, essa situação aconteceu em Apodi, Apodi é a minha cidade de origem, no início dos anos 70, na metade dos anos 70, um juiz, o professor Bosco foi colega dele em algum momento, eu não vou dizer nem se eu torturo o nome, um juiz chegou na cidade e, diferente dos juízes anteriores, sempre fazia questão de muita formalidade, atendia no cartório, que era um cartório simples com paletó e gravata, e, em uma audiência que ocorria naquele espaço, que era um espaço modesto, um trabalhador rural, conhecido por ser um cara que fazia galhofa, espiado, foi chamado para fazer algum depoimento e tal, e o cara estava do lado de fora e quando entrou o juiz, ele ouviu lá de dentro o juiz chamando, e agora o senhor Raimundo Nonato, por favor, e, e ele entra, não é, com a camisa desabotoada até próximo da barriga, aqui do umbigo, diga seu menino, aí ele disse, seu menino não, doutor juiz, volte, desça, porque o cartório ficava, era um prédio, era um prédiozinho, aqueles tradicionais, que a calçada era alta, desça a calçada e volte com a camisa abotoada e se refira a mim como doutor juiz, aí o cara voltou, aí saiu rindo e dizendo, mas rapaz, o urubu preto está danado hoje, então, para ele, aquela figura não tinha importância como referência de poder naquele município, naquela cidade, e não tinha como entre ele e o juiz se produzir sentido em relação a aquelas ações, eu estou dizendo um exemplo só para desanoviar aqui, mas partilha de sentidos é fundamental, compreensão mínima, isso que faz com que toda dominação implique numa partilha de significados e numa negociação em algum nível, mesmo nas situações mais extremas, da cadeia, hospitais, então, implica uma negociação entre dominantes e dominados, uma negociação para essa imposição, o Guinness, então, ele vai pensar a ação com essa tradição por trás e pensar o desafio, e aí o desafio colocado por Marx, como se faz a história, e aí ele vai dizer o seguinte, que é memória nós reproduzimos porque não é o prédio, não é o prédio do tribunal, não é a estrutura da polícia, nada disso, a não ser naquelas situações nas quais você parte para a violência física, mas a dominação, nós sabemos, não se assenta em quase 90% dos casos, eu estou só chutando um percentual aqui, na dominação, na violência física, ela precisa a concordância da alma, não é, podemos dizer assim, ela não, ela não se realiza sem memória, apesar de não ter memória, partilhar isso, a memória é fundamental, e o Guinness, vai dizer o seguinte, que a, as estruturas, elas são sempre reatualizadas, reatualizadas, as regras, normas, que implicam dominação, elas são reatualizadas, nós estamos reelaborando-as na medida em que vamos interagindo, vamos procurando enlarguecer o nosso espaço, o que é nosso naquela relação, e isso vai redefinindo, as estruturas são redefinidas o tempo todo pela ação, são os sujeitos que são em ação que produzem as estruturas e as reproduzem, daí a teoria da estruturação, por outro lado, o que é que é uma estrutura, o que é que é uma regra, ela é ao mesmo tempo aquilo que permite um exercício de garantir, por exemplo, privilégio e recursos para uns em detrimento de outros, mas nunca ela é apenas isso, e aí o Guinness, ele tem, não é um parceiro, mas alguém que trabalhou um concomitante com ele, que é um cara que apenas agora está começando a ser traduzido no Brasil, chamado Michael Mann, o Michael Mann, ele escreveu uma obra chamada As Fontes do Poder Social, não é? É uma obra com quatro tomos, eu acho que são as duas mil ou três mil páginas, ele publicou isso, essa aventura intelectual começou nos anos 80, assim que publicou, ele foi chamado, o que é uma glória para um autor inglês, foi chamado para a Universidade Americana, para a Universidade de Califórnia e está lá até hoje, ele, então, ele propõe uma visão da vida em sociedade a partir de uma elaboração desde o homem pré-histórico, não é que o dia não dizia assim, então, uma análise de todas as civilizações, de pensar as fontes de poder, todas as fontes, e a, diferentemente de, por exemplo, uma historiografia marxista ou outra de cunho funcionalista, não há nessa elaboração nem uma lógica social subjacente a todas as sociedades, muito do que ocorre são acidentes históricos, por outro lado, por outro lado, o Michael Mann vai fazer uma proposição de que nós temos quatro fontes de poder que se expressam em redes, uma delas é a militar, a outra política, a outra ideológica e a outra econômica, e em momentos históricos distintos, elas vão se sobrepondo, superpondo, e nem sempre uma está numa posição em última instância determinante sobre a outra. No caso do Giddens, essa obra teve um impacto muito grande no livro sobre o estado da nação e a violência para a definição de poder, para essa definição de poder, mas, antes de voltar a isso, eu queria dizer que, dessa forma, o Giddens trabalha com a ideia da estrutura como isso, como regras, que são reatualizadas e tal. Obviamente que ele vai falar que nós temos recursos que, em alguns momentos, cumprem um papel decisivo. Por exemplo, a escrita, a escrita, como ele e o Michael Mann analisaram civilizações distintas, eles vão chamar atenção para esse fato que é do conhecimento, que ele é um pouco da história, de que imperadores eram alfabetos. O círculo dos letrados tinham a ver com a contabilidade dos impérios, dos reis, a disseminação da alfabetização ocorre em um momento muito específico da história. Por outro lado, isso vai significar, e aí, muitos historiadores e alguém, muitos inspirados pela obra de Foucault, vão, por exemplo, apontar que isso vai significar um aumento do controle. Bom, a escrita significa um aumento do controle, sem dúvida, porque a partir de um determinado momento, o império, o imperador, o centro do poder, vai ter informações sobre a periferia, o que era muito difícil. Sargão da Arcádia não tinha nenhuma informação das coisas mais distantes do seu reino. Cablo, como é que é? Cablo Laikam, o cara que, o Blaikam, acho que é esse o nome mais correto, para o qual Marco Polo trabalha contando as histórias da cidade, do seu reino, também não o conhecia, mas, em um determinado momento, o império, a partir da escrita, vai tendo informações condensando, centralizando. Mas, se nós pensarmos, é também a escrita que possibilita 400 anos antes de 1917, uma grande revolução no mundo. É a escrita que possibilita isso. Então, é engraçado pensar que foi no outubro, em 1517, que um jovem alemão, depois de ter enviado uma carta para o seu bispo, um jovem sacerdote, depois de ter enviado uma carta para o seu bispo com 97 proposições e não ter obtido resposta, reproduz num evento que tinha pouco mais de 50 anos, de um tal de Gutenberg, essas 97 proposições, ele prega nas igrejas e prega oralmente essas 97 proposições e provoca uma revolução. Uma revolução que, inclusive, ele mesmo terá medo, como vocês sabem, quando os camponeses entram em cena e dizem, bom, vamos ter que ir adiante com as ideias de Lutero, estou falando de Martim Lutero, e aí tem a revolta de Thomas Munzer. Essa revolta é uma revolução, uma transformação do mundo, ela foi possível porque nós tínhamos esse recurso, esse crime. o Guedes também vai colocar em um lugar de muita importância o militarismo, diferente de outras tradições na qual o militar, as forças militares cumprem um papel, nós podemos dizer assim, de epifenômeno do poder central que está na economia. tanto para Michael May quanto para para Guedes, nesse Estado de Nação e Violência, o militarismo como um papel fundamental, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista do poder, da consolidação do poder político. Essa é uma coisa que eu gostaria de frisar aqui. Indo adiante, eu acho que eu não quero chegar às duas horas que o professor Bosco falou aí com o teto, eu queria chamar a atenção que essa teoria da ação ela, obviamente, é muito mais sofisticada do que aquilo que eu posso expressar aqui, ela se articula com essa ideia de consciência prática, consciência discursiva, com a ideia de reflexividade dos sujeitos, mas ela tem um déficit, ela tem um problema e é uma crítica que eu faço fora, de fora da obra, que ela tem dificuldade de lidar com o problema da ação coletiva, aquilo que o Manco Rolson chama o problema da ação coletiva, como se dá a coordenação entre os indivíduos para a produção de ação coletiva. Eu acho que o Guedens não avança muito nisso e é interessante que tenha vindo de uma obra que procura fazer uma junção das contribuições de Guedens e de Bourdieu, chamada Teoria dos Campos, de Neil Flinstein, uma obra uma resposta para isso, dizendo que tudo bem a elaboração de Guedens sobre a ação ela é decisiva, ela é fundamental, mas nem toda a ação social é possível, capta as relações, algumas relações nas quais estão em disputa recursos estratégicos e aí ele elabora uma teoria dos campos estratégicos nos quais nós estamos muito mais movidos pela intencionalidade e muito mais buscando o controle desses campos. Para o Guedens isso não aparece dessa forma. Eu diria que além disso, além dessa ação e dessa ideia de estrutura como estruturação, como estrutura que está sempre sendo remontada e não como uma coisa classificada que se traduz em sistemas que meio que atuam como sujeitos determinando a ação dos atores, nós temos também em Guedens uma reflexão na qual os atores estão no espaço-tempo. Essa ideia de espaço-tempo ela é fundamental para Guedens, ele dialoga tanto com um geógrafo sueco, se eu não me engano, Hanga Strade, quanto dialoga com a obra do final do século XIX do Bergson a respeito do tempo e de considerações que o próprio Lévi-Strauss fez a respeito do tempo. Então, o Guedens, por exemplo, vai dizer que essa constatação que todos fazemos, somos seres para a morte, o nosso tempo é um tempo irreversível. Entretanto, o que dá sentido à nossa ação no mundo é a reversibilidade do mundo. Nós estamos aqui hoje tendo essa conversa e vocês estão pensando em outras conversas, em outras atividades, nós almoçamos e pensamos que amanhã vamos almoçar, a morte não está no nosso horizonte, especialmente nós, homens e mulheres que vivemos no século XXI. diferentemente dos homens e mulheres que viveram ali desde a emergência das religiões salvacionistas, quando elas se tornaram globalizadoras, eu estou me referindo aqui em especial ao cristianismo e ao islamismo, a partir do século VI, do século VII, até mais ou menos o século XIV, nós temos a proximidade imaginativa do fim do mundo, que determinava a ação dos sujeitos. Não é esse o nosso mundo, nós não estamos, por mais fundamentalistas religiosos que sejam, as pessoas, elas não estão atuando no mundo como se o mundo fosse acabar amanhã, ok? mesmo que preguem, na prática, na vida completa, não atuam dessa forma. Isso é muito interessante, que dá força a essa ideia do espaço e tempo, que é fundamental na elaboração do Guilherme, as ações se desenvolvem no tempo, a ideia de espaço, e aí chega uma última coisa que eu queria chamar a atenção para vocês, que é a ideia de espaço. Espaço em Guilherme é uma coisa surpreendente, porque não é apenas espaço físico, mas o próprio corpo é pensado a partir de espaço. Ele está o tempo todo incorporando aquela oposição de Goffman entre, que é própria da dramaturgia, entre o espaço da frente, ou seja, do palco e o espaço de trás, dos bastidores. Eu digo isso, eu estava até lembrando aqui, rindo, antes de entrar nessa conversa aqui no YouTube, aqui no software que faz a ligação, tem uma coisa chamada bastidores, estamos nos bastidores, ainda não estamos em cena. E isso é importante, porque, para Guilherme, essa contribuição do Goffman é decisiva para pensar a vida em sociedade, ou seja, nós não somos todos os mesmos definidos pela nossa posição social, pelo nosso lugar. Nós transitamos em diversos cenários, aquilo que um Bernardo Lairro vai falar a respeito das diferenças intraindividuais, ou seja, o indivíduo está em diversos lugares atuando de forma diferente e essa atuação de forma diferente produz disposições diferentes, exclusivo de classe que vai muitas disposições, diferentes, ao mesmo tempo faz com que o cara, por exemplo, isso fez com que o Lairro, eu estou falando de Lairro, que não tem nada a ver com a tradição do líder, embora na epologia do pensamento algumas coisas podemos dizer assim dele, que é o cara gostar de música clássica e de música brega ao mesmo tempo, é completamente compreensível, aquela obra, a cultura dos indivíduos, eles começam citando Wittenganstein, que adorava filmes de faroeste, embora fosse alguém que passasse o dia lendo obras extremamente complexas e sofisticadas e gostava de esparecer vendo o faroeste. Da mesma forma, esses gostos transclassistas aos quais o Lairro faz referência apontam para a diferença muitas vezes entre também entre aquilo que nós queremos que as pessoas pensem da gente, a nossa face e aquilo que nós fazemos nos bastidores. E isso leva, por fim, a uma reflexão dos espaços e da relação das instituições com os corpos, que é, ao mesmo tempo, um diálogo e uma rejeição, um diálogo porque não esquece da obra de Foucault, mas, ao mesmo tempo, uma rejeição de Guilherme a isso. No sentido de que, como para o Giddens inexiste uma coisa chamada o poder atuando sobre os sujeitos, o poder, ele é próprio, ele está nas ações dos sujeitos, como isso inexiste, também ele não aceita a ideia de uma docilização dos corpos ou como se não houvesse uma capacidade de subjetivação desses corpos e, ao mesmo tempo, ele causa ele não estranheza e ele também rejeita a ideia de que nós possamos ter uma uniformidade entre espaços de disciplinamento, entre aspas, como escola, fábrica, hospital, cadeia, por aí a fora. Aí ele, aqui ele faz uma adesão forte a Goffman, e a ideia de Goffman de instituições totais, aquelas nas quais você entra e não pode sair. Por mais tempo que você fique na fábrica, você sai. Por mais tempo que você fique na escola, você sai. Há aquilo que um historiador inglês também, chamado John Scott, vai chamar de espaço oculto. Os dominados têm os seus espaços ocultos. Quem conhece a história da população afro-brasileira sabe disso. Esses espaços nos quais nós construímos uma linguagem que é inacessível, um código que é inacessível a quem está de fora, essa, isso que nós fazemos em poucas horas, às vezes, nas poucas horas que temos, que as crianças também fazem, e os adolescentes também fazem, se negando a conceder as senhas de acesso a esses espaços para, por exemplo, os seus pais, ou ainda para os professores, ou ainda para os donos da fábrica, ou ainda para os donos da fazenda, criando isso, obviamente, com negações que nunca são sempre muito explícitas, mas num jogo, isso é fundamental para pensar que são instituições completamente diferentes, e que nós não podemos pensar nisso, esses corpos, eles não são amoldados por essas instituições dessa forma. Então, isso é fundamental na elaboração de Guillens. E a última coisa é que o pior que sejam essas condições, e aí eu não acredito que o Guillens não tenha lido, não tenha lido um texto do Salins, do antropólogo, escreveu um texto que foi publicado na revista Mana, chamado O Pessimismo Etnográfico, eu acho que são dois artigos, e ele fala das condições, ele constrói isso a partir das condições dos trabalhadores das minas de carvão na África do Sul, durante o apartheid, e mostra como esses trabalhadores submetidos a um regime de brutalidade intensa, construíam redes, desciam redes e espaços invisíveis aos dominantes. Então, de certo modo, chamando a atenção para isso que Guillens trabalha com essa ideia de ação e de estrutura. Outra coisa em relação aos campos de concentração, e aí se liga a uma ideia que o Guillens desenvolve fortemente, que é a ideia de segurança ontológica. Todos nós nos guiamos no mundo com aqueles estoques de conhecimento e tal, mas não é precisão de uma segurança ontológica. Guillens faz uma grande discussão, citando a psicologia, da segurança ontológica da criança. Aquela primeira dúvida radical que todos nós temos é se a nossa mãe vai voltar depois que desaparece do nosso campo de visão. Essa é a dúvida radical, nós podemos dizer assim, por excelência da nossa existência. será que as pessoas que nos alimentam vão desaparecer? Bom, ele diz isso com base na psicologia de Erikson. E quando a criança supera isso, conquista a confiança, a segurança, essa segurança ontológica de que sim, a mãe vai voltar, sim, a pessoa que cuida vai voltar, que pode até chorar, mas chorar por outros motivos, ele vai dizer que isso é fundamental, manter a face, não ser completamente destruído no espaço público, garantir o self, isso é fundamental para a nossa existência em sociedade. E aí ele faz uma reflexão sobre a partir dos trabalhos e relatos dos campos de concentração, como aquele poder no campo de concentração dos nazistas, ele se especializou em destruir o self, em destruir a partir de que forma? Porque muitos tentaram, a partir da completa imprevisibilidade e, ou seja, a qualquer momento tudo podia acontecer dentro do campo de concentração, mas também eliminar toda e qualquer autonomia dos sujeitos que eram os presos sobre o seu corpo. Então, assim, quando você não tem controle sobre o seu corpo, a sua, que é isso que em parte acontece nos hospitais psiquiátricos, é impossível, ele diz, o resultado é um self quebradiço, é a destruição do self, ou seja, você não sabe o momento de defecar, o momento de urinar, você não tem controle sobre sua higiene, você não tem controle sobre onde pode pisar e onde não pode, então, isso é diferente da cadeia. comum. Então, essa, 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 essa elaboração, ela é fundamental a respeito da segurança ontológica para construir a diferença dessas situações extremas, né, que são, são exatamente fundamentais para a nossa reflexão, porque são extremas. Eu acho que era um pouco, acho que me alonguei além daquilo que eu havia imaginado inicialmente, eu, eu, tem, obviamente, um conjunto de, de, observações a respeito dessa obra, sobre as quais eu, conscientemente, não fiz a respeito, por exemplo, da leitura que o Guedens faz da modernidade, a leitura que o Guedens faz da democracia, a leitura que o Guedens faz das relações íntimas, pode ser que alguém se interesse nas perguntas e eu falo sobre isso, mas eu queria chamar a atenção especialmente sobre o problema da ação, da estrutura e dessa ideia a respeito do poder. São, são chaves para entrar em contato com essa obra. Eu digo em relação à teoria social a mesma coisa que Hegel disse a respeito da vida. Nós podemos dizer assim, isso, algumas dessas coisas que o Guedens disse, elas já foram ditas milhares de vezes. ele teve a extrema felicidade e competência e habilidade de articulá-las em um conjunto coerente e, por ser coerente, por ser uma teoria submetida à validação, também com falhas. Eu, por exemplo, aponto essa falha em relação ao chamado dilema da ação coletiva, embora não fuja, por exemplo, de uma questão que é a composição. eu falei anteriormente da intenção só para dizer isso. Guedens incorpora uma ideia que é forte para os teóricos do individualismo metodológico da escolha racional que é a ideia de composição, a ideia de contextos que são resultantes, que são compostos a partir de ações motivadas por interesse cujo o resultado é completamente diferente daquilo que os atores inicialmente queriam, porque nós não somos deuses, nós não controlamos, nós atuamos em uma direção, mas o que nossa ação produz no mundo é completamente aberto ao contingente porque outros atuam conosco. Isso os economistas sabem de montão. Se eu tenho um conhecimento mínimo de que o açúcar vai subir e corra o supermercado para comprar e todos os outros têm essa informação e correm também, obviamente que o resultado não é a gente encontrar açúcar barato no supermercado, mas açúcar mais caro. Talvez um exemplo mais poético seja da dificuldade dessa composição, seja o poema A Quadrilha de Carlos Drummond de Andrade, o João que amava a Maria, ou seja, no final, nada acontece de acordo com o plano inicial e com as intenções dos sujeitos. Bom, gente, era isso que eu queria inicialmente apontar aqui e me coloco agora para possíveis questões que vocês tenham. Obrigado para o senhor Edmilson, parabéns pela brilhante e consistente exposição, eu acredito que os que estão aqui partilham a minha opinião que a gente ficaria aqui se alongando, escutando e entraria até nessa outra parte da obra de Gui em relação à democracia, transformação da intimidade, nós estamos aqui por exemplo com, para passar para as perguntas, nós estamos aqui com, além dos bolsistas do PET, os alunos da pós-graduação de ciências sociais, nossos orientandos, nossos doutorados, nossa amiga Cleane Pinto, socióloga que mora na Alemanha, está nos assistindo, mora bastante tempo na Alemanha, Geraldo Pinto, o nosso Geraldão, os alunos do Bacharado Interdisciplinar em Humanidades, no curso da UFRN, do Instituto Humana, das Ciências Sociais, está aqui o Matheus, enfim, agradecer a presença de todos aqui também e os nossos colegas, o Marcos e a Daniele vão selecionar as perguntas, ela está dizendo que não teve perguntas, só comentário, já que ninguém perguntou, eu vou explorar o professor Edmilson naquilo que ele se insinuou para ser explorado, eu queria que você tocasse na perspectiva do Guida a questão da democracia. Bom, o Guida tem uma elaboração a respeito da democracia, Guida, só um momento, pedi o pessoal, deixa eu fechar aqui no microfone. Obrigado. Bom, Guida, você tem uma elaboração a respeito da democracia que aparece muito mais fortemente nos trabalhos que eu diria relacionados a captar o momento da crise da modernidade, aquilo que se chamou daquela discussão do final dos anos 80, que agora já aparece tão distante para a gente a respeito da pós-modernidade, sobre o fim dos regimes do chamado socialismo real do leste europeu e a possibilidade de alargamento da esfera democrática e tal. E o Guida então ele vai construir uma ideia de que a democracia ela é resultante de um processo de alargamento também da subjetividade. Então, para o Guida as instituições, as instituições democráticas, a gestão com maior transparência da sociedade, ela tem a ver com uma coisa básica que é na modernidade com o aumento das informações, as instituições necessitam ganhar confiança ativa. Nas sociedades tradicionais, aí tem uma ideia de sociedade tradicional e sociedade moderna ou destradicional, nas sociedades tradicionais a confiança é dada. Nós confiamos no nosso pai porque ele é nosso pai, nós confiamos no professor porque é professor. Em situações modernas, nós precisamos conquistar a confiança, é o que ele vai chamar de confiança ativa. Os governantes precisam o tempo todo conquistar a confiança dos governados. Isso cria uma situação obviamente que pode degenerar em alguém querer, por exemplo, se comunicar através das redes sociais e de lives nas quinta-feiras, mas e com apenas uma base aos PCB como o chamado nacional populismo emergente nos últimos quatro, cinco anos se deu conta de que é possível governar com uma base ativa de 15, 20% de apoio. entretanto o Guides vai chamar que essa ele vai chamar destradicionalização ela radicaliza a democracia no sentido de que nós estamos cada vez mais indispostos com as figuras de poder que não se justifiquem, que não conquistem a nossa confiança. Isso desde as relações interpessoais até as relações com as instituições. É por isso que ele vai chamar de democracia emocional também. A democracia política tem como contraponto uma democracia emocional. Nós as instituições necessitam incorporar confiança nas interações entre governantes e governados e nós precisamos e nós sabemos cada vez mais que os nossos lugares institucionais de pai, professor, gestor, qualquer coisa só se sustenta na medida em que essa confiança seja ativa. Por um conjunto de coisas, porque nós temos uma sociedade destradicionalizada na qual o acesso à informação, por exemplo, o acesso a estoques de conhecimento, ele não é mais ritualizado nem confinado a um grupo de especialistas, de certo modo, e aí o Guilherme vai elaborar sobre sistemas, peritos, estoques de conhecimento que já não são mais de pessoas, mas de instituições e que em tese todos nós podemos ter acesso e isso cria um ambiente de desconfiança. Tem um outro lado, eu acho que o Guilherme ele era muito ele tem uma visão muito positiva de tudo isso ali no início dos anos 90, eu acho que hoje quando eu vejo, por exemplo, as pessoas tendo acesso a estoques de conhecimento na medicina e a partir daí se avorando a autoridade para disseminar informações ou produzir fake news, a gente sabe que não é bem assim, quer dizer, um outro lado desses estoques, essas elaborações de conhecimento é por outro lado aquilo que o Renato Lessa na última revista P.O.I. escreveu a destruição, uma ele chamou o que nós poderíamos dizer assim da arquitetura da destruição que é a melhor expressão desses regimes do fora outro nome, até nomeá-los é difícil porque todas as palavras parecem apodrecidas como diz o Renato Lessa, ele isso cria sombras imensas sobre a vida, sobre as nossas interações porque tudo pode ser e pode não ser ao mesmo tempo, né? Nós parece que adentramos agora no universo como nunca antes num universo parecido com aquele elaborado por 1984 de George Orwell ou seja você mente e reconhece que mente e as coisas continuam é óbvio que eu não partilho da ilusão que muita gente tem por exemplo vejo por exemplo alguém como Reinaldo Azevedo que é um comentarista um radialista jornalista acha que a informação correta e a verdade sobre os fatos vai redefinir o horizonte político isso não é verdade isso não quem acompanhou o caso de Dreyfruz na França sabe que não é verdade não é assim que as coisas se passam o conhecimento e a divulgação da verdade sobre um fato não significa que as predisposições serão redefinidas então eu acho que esse é um alguns dos desafios eu acho que a obra do Gilles não dá conta disso não consegue avançar mais porque ele também escreveu e aí eu acho que por isso que eu nem queria nem me propus a falar muito sobre isso porque acho que esses escritos do Gibbons dos anos 90 eles são informados pela imediaticidade ali pela tentativa de construir uma resposta uma abordagem sobre aquele aquele presente que parecia em algum momento tão alviçareiro né pelo menos para quem se colocasse de uma perspectiva eu diria mais liberal de espraiamento da democracia coisa que o vale os últimos 5, 6 anos tem mostrado outra coisa e mesmo as redes sociais esse recurso alocativo para utilizar uma linguagem de vida extremamente rico potencializou zonas sombrias imensas então eu acho que tem tem coisas ali que a gente precisa repensar ok professor Nilson obrigado alguém vai fazer algum comentário alguma pergunta bom como não fizeram eu entendo né que é é ainda estão processando né as informações que o professor Edmilson nos forneceu eu queria já que abusar um pouco né é a outra parte que você falou que também não tinha tocado mas que poderia é tocar né me parece que no Guides ele tem uma reflexão sobre o que as consequências do amor romântico para a vida das mulheres eu poderia falar sobre isso tendo em vista que a agenda das mulheres hoje é uma agenda muito forte nas chamadas políticas de identidade da esquerda olha essa essa elaboração do Guides que está lá tanto na modernidade identidade e as transformações da intimidade aponta para um para uma situação se bem que Guides também ele faz um alerta ao mesmo tempo que ele elabora que esse processo de destradicionalização ou seja a relação marido-mulher a relação entre casais que são relações nas quais o poder não está ausente e nem a coerção essas relações elas possam ser democratizadas a partir do momento em que você precisa se justificar em que a transparência se imponha como elemento garantidor da continuidade da relação ao mesmo tempo ele adverte que conviver nesse mundo é desafiador porque nós precisamos o tempo todo nos justificar justificar para o outro e para a gente mesmo sobre as nossas ações sobre o que fazemos sobre o nosso compromisso com com a relação na qual nós estamos e isso é é muito difícil se nós eu não diria temos esqueletos do armário mas se nós não nem sempre às vezes temos mas não temos a abertura que é uma construção longa de alma para nos abrir para o outro porque também de certo modo essa abertura implica talvez uma pequena fratura do self de mostrar que bom não sou exatamente esse que aparento ser e ninguém gosta disso e o Giddens ele vai dizer então que as mulheres ganham enormemente com essa democratização mas ao mesmo tempo ele prevê dificuldades desafios imensos nessas relações nessa democracia emocional na qual os valores da democracia aqueles valores que os gregos nos legaram do respeito ao outro da liberdade do poder de veto do voto esses valores quando introduzidos nas nossas relações íntimas eles implicam responsabilidades imensas imensas responsabilidades na medida em que as famílias vão deixando cada vez mais de ser ancoradas na biologia filhos mesmo os pais biológicos por exemplo isso cria um desafio de responsabilidades e compromissos com as pessoas com as quais você estabeleceu relações durante um período de tempo por exemplo ao mesmo tempo ele vai chamar atenção para 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 uma força sedutora do fundamentalismo e nenhum espaço em nenhum espaço isso é mais forte do que no ser familiar a ideia a própria a ideia e aqui eu reporto a a a a um texto fabuloso sobre a família o que é que é a família essa essa construção extremamente arbitrária que ao descrever está prescrevendo é isso que é família geralmente quando nós definimos nós estamos definindo o que deveria ser não o que efetivamente é então essa essa esse 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 é um desafio colocado pela pelo guiais e assim que a abertura possibilidade do ele inclusive a ideia de construir aí o tem um guiais muito mais veiberiano não é do amor confluente de relações amorosas que sejam negociadas e abertas entre os parceiros mas de certo modo eu acho que essa essa visão mais eu diria que recupera a ideia aquilo que havia de positividade produzido pelo amor romântico que é um rompimento com a forma de construção dos relacionamentos das sociedades tradicionais essa é uma coisa que não se avançou muito nem do ponto de vista teórico porque na verdade o que Giddens fez foi uma uma construção de tipos ideais a partir do Weber para pensar para pensar as relações íntimas é isso bom não surgiu perguntas né tem uma pergunta aqui não é isso do Carlos Eduardo nosso colega Carlos Freita nosso professor ele pergunta não há uma perda de confiança no sentido de compromisso de fé em relação aos sistemas políticos ou peritos Carlos peritos 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 é essa é uma linguagem a linguagem do 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 a linguagem do do Giddens remete a esses sistemas como sistemas peritos né essas como por exemplo medicina engenharia esses esses sistemas de informações e técnicas que garantem a reprodução podemos dizer assim de parte da nossa vida cotidiana da vida eu acho que tem toda razão assim há um a cada vez nós temos uma uma toda uma uma construção eu fico impressionado de um lado a necessidade de reprodução da credulidade em relação aos sistemas ou seja uma relação quase de negação de qualquer questionamento a qualquer um desses sistemas a gente vê isso na discussão hoje em relação às vacinas e ao mesmo tempo uma incorporação muito grande de algo que esteve espraiado à direita e à esquerda dos espectros políticos e uma desconfiança em relação aos sistemas de conhecimento a uma negação do sistema de conhecimento do conhecimento sistematizado da ciência e a a uma ideia eu diria pré-sociológica de que todos eles estariam mancomunados para garantir a dominação então de certo modo o que é completamente inaceitável do ponto de vista de uma sociologia como por exemplo essa de Giles e em especial do Michael Mann a respeito das redes de poder social então é essa ideia de marco de uma articulação entre ciência essas articulações comumente sistema financeiro essas coisas e é muito interessante a gente vê que hoje uma boa parte do discurso da extrema direita ela se utiliza de questionamentos e dúvidas que foram à esquerda lançados anteriormente foram lançados pela esquerda anteriormente a respeito desses sistemas mas o caso Eduardo que bom que você está aí tem toda razão Carlos há realmente isso eu acho que esses sistemas em grande parte ele não é possível no mesmo próprio Guilherme já chamava a atenção disso não é possível a gente ter o tempo todo um monitoramento reflexivo e garantir que a gente tenha um conhecimento a gente dá de batido que não precisa inclusive do conhecimento sobre engenharia do conhecimento sobre medicina a gente apenas entre aspas confia tem fé o que é de certo modo uma forma tradicional de legitimação de uma prática e de um de um sistema de conhecimento que se legitime exatamente por não ser tradicional temos agora o Ademar Buqueque nosso colega das ciências sociais também você consegue ver não é Ademir consigo Ademar eu acho que sim eu acho que é possível pensar uma agenda de políticas públicas em especial eu queria chamar a atenção tanto do ponto de vista metodológico e aí tem um tem um livro intitulado o código das ruas código das ruas é um livro do professor como é que é o nome acho que é Ilajá Anderson ele escreveu um livro sobre fez um trabalho mais do que de etnografia de etnometodologia nos bairros na periferia da Filadélfia na periferia da Filadélfia sobre sobre a a comunicação da população afrodescendente a população afroamericana nesses bairros que foram bairros extremamente como é que eu diria assim detonados pela pela desindustrialização pelo abandono das políticas públicas e tal e ele ele mostra como você tem ao mesmo tempo e aí ele faz muita referência ao Guinness esses processos quebradiços do selfie por exemplo no encontro com com a polícia nos encontros quem acompanhou o mundo ano passado o movimento Vidas Negras Importam sabe sabe o que é que nós estamos falando então o Anderson ele por outro lado ele faz um trabalho e aí é da etnometodologia de descobrir como se construiu um código um código de postura de comportamento nessas comunidades acho que é um trabalho fenomenal é um trabalho tão bom parece uma 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 conversa de comadre que parece um negócio de é de botiquim de comadre não aqui eu estou sendo preconceituoso é uma conversa de botiquim é porque o Anderson foi defenestrado pelo Vakuan que é um burdesiano de carteirinha dizendo que aquilo que um burdesiano diria de um trabalho de etnometodologia que ele não leva em conta o neoliberalismo as estruturas que estruturaram o posicionamento desses atores e tal e o o Anderson respondeu num texto é estou com ele aqui eu tinha até feito algumas algumas observações porque eu acho esse texto fenomenal é a resposta do 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 Anderson ao 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 dizendo e aí o o Anderson faz referência exatamente ao ao Michael Mann e a ideia das redes as redes as redes sociais né chamando atenção para o fato de que bom essas estruturas elas não explicam comportamentos você deixa de ilustrar partes da vida social quando você deixa de ver que as pessoas porque o o Anderson mostra como as pessoas constroem o seu trabalho o trabalho do Anderson é um trabalho de isso já existe muito de explicação da vitimização mas ao contrário de como nessas condições extremas pobreza exclusão violência se constrói um código de afirmação das pessoas um código com elementos de positividade e de negatividade um código que implica o tempo todo uma disposição para brigar um código que é muito difícil de ser incorporado porque é mais frágil mas está lá presente nas ruas é o que ele traduziu e o Wacquand foi foi completamente na na jubulada do Anderson dizendo que ele desconsiderava as estruturas estruturadoras desse universo e que tinha se perdido na análise das linguagens e tal eu acho que não esse trabalho é um desafio é um projeto se ele não tiver traduzido eu adoraria traduzir esse livro do Anderson porque utilizar meu parco em inglês para traduzir esse livro seria um bom desafio porque eu acho que é muito interessante e tem um impacto para a gente pensar isso e eu acho que o Anderson trabalha com essa ideia de reflexividade dos atores com os toques de conhecimento isso é muito interessante para pensar essas situações como é também para pensar a formulação de políticas públicas porque penso que as políticas públicas elas não apenas têm que levar em conta a competência e a capacidade dos atores como sujeitos reflexivos de instituírem de terem eu não diria de dar voz porque ninguém dá mas desses atores serem respeitados na elaboração desses políticos o que mesmo quando nós estamos no campo à esquerda não são exatamente não é exatamente a prática dominante então eu acho que sim tem um diálogo tem uma contribuição imensa embora eu acho que esteja a gente tenha sempre que matizar deixar claro que essa é uma sociologia elaborada ali nos anos 80 metade dos anos 90 e muito das demandas que emergiram e que bom que emergiram do final dos anos 90 para cá elas não estão incorporadas pela sociologia guidenzeniana se é que podemos falar assim ok bom me parece que nós não temos mais né questões levantadas então a gente poderia caminhar para o encerramento né eu quero agradecer o professor Edmilson mais uma vez parabenizar né agradecer a Daniela e o Marcos bolsista do PET que estão aqui conosco foram responsáveis e aos demais bolsistas do PET porque né divulgaram fizeram com que esse evento acontecesse né e aos todos que aqui estão com a gente é uma coisa boa que vai ficar né no canal do PET e dos 30 e poucos que hoje estiveram aqui certamente que crescerão ao longo dos próximos dias meses e anos professor muito obrigado mais uma vez eu que agradeço obrigado até logo até logo